O Diel em as duas da tarde, cuidando sempre lá do casarão Passando fome pra ficar madura, se preparando pra recepção É um casal que vem fazer festinha, e a patricinha vem fazer questão Um velho homem vem comer bolacha, enquanto o jovem vem comer um pão É o casarão lá da Augusta Baixa, que se prepara para o fim do mês Que tem a festa, que a galera sai vendo estrelinhas Em dia santo o casarão trabalha, segunda-feira domingo também Semana toda o casarão aberto, escrito vem morena vem que tem É um anão que vem com toda a pilha, e um gigante com pelo na mão Vem a velhinha atrás de patricinha, e todo mundo pagando um bolão É o casarão lá da Augusta Baixa, que se prepara para o fim do mês Que tem a festa, que a galera sai vendo estrelinhas É o casarão lá da Augusta Baixa, que se prepara para o fim do mês Que tem a festa, que a galera sai vendo estrelinhas É o casarão lá da Augusta Baixa, que se prepara para o fim do mês Que tem a festa, que a galera sai vendo estrelinhas É o casarão lá da Augusta Baixa, que se prepara para o fim do mês Que tem a festa, que a galera sai vendo estrelinhas Um certo tio casarão acorda, sem ter do chão, parede ou colchão Tudo era fogo, agora virou cinza, e o que restou não passa de carvão Agora é gato cuidando da cria, barata passando no chão Quem passa em frente jamais imagina, que bem ali havia um casarão É o casarão lá da Augusta Baixa, agora na memória de quem foi Curtiu a festa e até hoje vê as estrelinhas É o casarão lá da Augusta Baixa, agora na memória de quem foi Curtiu a festa e até hoje vê as estrelinhas Olá! 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 Criança! Obrigado.